Olá, sou a família e saiu mais um vídeo aqui no meu canal do Joe GZ e é o seguinte rapaziada no vídeo de hoje a gente vai falar se menor de idade pode tirar uma 160, pode tirar uma moto zero ou não, então vou explicar bonitinho para vocês, fechou? Então já deixa o seu like se você não é inscrito vem fazer parte, sai vídeo todo dia e meio dia aqui no canal, todo dia um conteúdo diferenciado de 160 aqui ou também até outros conteúdos, então já se inscreve aí para você não perder nada, fechou rapaziadinha horário de pico, vamos fazer uma missão ali e é o seguinte rapaziada então rapaziada é o seguinte, é vamos lá, nossa mas só tem semana fechada aqui também, aí é fogo hein bora lá rapaziada, agora acho que não vai ter semáforo fechada mas não, Deus do livro, mas é o seguinte mano, já de antemão rapaziada sim pode, tá ligado, você menor de idade pode tirar uma moto zero, não necessariamente precisa ser 160, mas qualquer moto zero porém, porém, tirar você pode, mas eu creio, tipo assim, eu não sei em questão de financiamento, tá ligado? eu não sei dizer para vocês se você pode financiar uma moto eu sei, tipo assim, já vi gente que tem dinheiro ali, pega a moto zero km, tira a moto zero km lá, paga a vista, a moto e já era, tá ligado? não precisa ser o menor de idade, já era porém, eu não sei como que funciona exatamente se em questão de financiamento, tá ligado? se financiamento, se você souber aí, já até comenta aí rapaziada, se pode, vou colocar para eu pedir, pode ficar um vídeo mais dinâmico, o melhor para você assistir editor, joga na tela aí, se menor de idade pode sim ou não, se é, pegar uma moto zero, eu sei que pode, mas eu não sei exatamente se você pode fazer financiamento, tal, tá ligado? então o editor está jogando na tela para vocês verem você é louco, mano semáforo tudo demorando pra caramba pra abrir, deus oliva tô atrasado pra falar a verdade preciso colocar o o escapamento de novo, mano não gosto de andar com o escapamento original, não, velho mó chato por mais que a minha tá sem filtro ainda é muito chato de andar muito chatão vai filho, você vai entrar pra cá, você vai ficar no meio, aonde você vai? vamos por aqui, então vamos, tiozão, bora, 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 bora aqui, bora você vai entrar aí, tio beleza, tio marcha olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí tá ligado tipo assim que nem o carinha ali ele sinalizou que ele tava querendo entrar mas nenhum motor que tava deixando ele passar mano não custa nada para ali deixa o cara seguir seu caminho tá ligado fazer o que ele quer fazer ali não custa nada também é dele que é fica passando na frente ali acaba que eu já perde meio que a visão dele tá ligado aí perde a visão dele e acaba passando por cima de nós então só abrir espaço não custa nada será que aqui tá tendo comando se tiver ferrou vai aqui no cantinho se tiver já corta aqui não suave se tivesse não ia cortar para baixo então voltando ao assunto aqui rapaziada sobre se pode ou não pode sim já vi várias pessoas fazendo isso aí a menor de idade tirando moto zero km só não pode andar né lógico rapaziada isso não pode não pode andar lógico nossa mas as ruas daqui da topo também tá feia a situação hein rapaz bagulho jogando do lado joga pro outro olha que roupa buracada velho o povo anda muito joagar mano olha a cidade essa mina tá andando você é louco tem que andar assim joga pro lado joga pro outro vai pro lado vai pro lado né vai pro outro não se speak tô com escape original então é suave tá ligado posso andar esguelando que a moto acaba que não faz nem barulho direita e buzinar que eu tô de original não tô escapamento por turno que faz um barulho e esperar esse mapa não tô com pressa não dá pra me cortar no cantinho mas tá suave e cortar aqui agora então rapaziada basicamente o vídeo é esse vou finalizar esse vídeo aqui se você gostou desse seu like comenta aí o que você achou se você tiver uma dúvida aí comenta também fechou e estamos junto valeu até amanhã até próximo vídeo e fui e aí e aí e aí